Minions, calma Minions, seguinte, vocês estão clamando pra mim fazer uma parte 2 do vídeo dos melhores jogadores de Free Fire E como eu já fiz assim, ah, os melhores jogadores de Free Fire, tipo da história assim que ainda gera um conteúdo pro YouTube Hoje eu vou fazer os 10 melhores jogadores de 2024, é só a galera que tá surgindo em 2024 Então são os novos, é os novos Instaplayzinhos que tão pedindo uma oportunidade Então é essa galera nova que tá pedindo espaço que a gente vai reagir hoje, tá? Em décimo lugar temos o canal do Flavinha aqui Vamos ver esse vídeo aqui, ó, ela ficou louca com as jogadas que eu fiz Mano, esse vídeo é clássico, todo, mano, todo, qualquer um que quiser viralizar no YouTube faz vídeo impressionando mulher Nem que você chama tua prima lá e finge que ela é a sua crush, tô brincando Mas faz que dá bom, mano, manda ela falar Ai meu Deus, como você é apelão, ai, você joga muito Dá bom, viraliza, véi Opa, tudo bom, o vídeo dele aqui O que que pega, clã? Mano, tá escutando o passo Oxi, o cara aqui Já começa na quebradeira, mano, o cara já introduziu, o vídeo já tá largando um cabo de vassoura aqui, véi Nossa, meu gelo como sempre de leite Ó o Flavinha, esse é a raiz, mano, esse é a raiz O Flavinha voltou agora, o Flavinha voltou agora Mais movimentudo que nunca e com uma cueca na cabeça, véi Toma aí, essa skin aqui do Godwin's Já esperou já o primeiro tiro que ele tomou 2019 Já viu o capa voando Valeu, Drakin Toma Sumi da teta Calma, ele pinou Eita, pega Gastei do meme, tá? Eu gastei Porque quando ele dá o capa, fica tudo freto Sacada Meme Coisa engraçada, a galera gosta Aí é lindo Mano, é, vou deixar de ser um pouco forçado Vamos analisar a parte técnica da gameplay dele aqui rapidamente Ó, vocês veem que ele dá um salto Vocês veem que ele é instaplay, mano Ó, se liga nesse salto dele aqui, ó Valeu, Drakin Ele saltou Olha aí Não precisava desse gel Mas com o instaplay que é instaplay Tem que botar 300 gelos por segundo GENU CYBERBÉ Que desgraça Tamo junto Tamo junto Aqui é tranquilidade, né? Como se fala? Nem jogou? Opa Nem jogou Mas cadê a mulher sendo impressionada? Quero ver agora que vai começar o entretenimento Só que ela vai falar com aquela voz assim De deixar os gados do Free Fire louca Tipo Ai, como você joga bem Ai, eu sou daqui Me ajuda Me ajuda aqui Eu tô Eu tô Eu tô Sendo ruxada Não sei, Casagrand A sua opinião da gameplay dele até aqui? Eu gostei Ele bate com as duas pernas Você vê que ele tem a facilidade com a carapina E também se precisar Ele dá de ump Então é um jogador completo, né? É uma verdade É bom jogador É bom jogador Mas até agora eu não vi o clickbait Que a mulher falando Nossa, mano Esse cara tomou todas Cadê a Flavinha? A mulher falando O importante que importa Eu odeio essa habilidade que tá no chão aqui Mas como ela tá Acho que ele falou Eu odeio essa mulher que tá jogando comigo Só tô jogando com ela de dó De carregar ela pro mestre E pra fazer um clickbait pro YouTube O que acontece? Clã A gente tá numa duo versus squad aqui e tudo mais Beleza? Ah, tá bom Ele já mostrou que ele joga bem Eu quero ver Eu queria ver ela Tem um negócio Calma Ela sendo impressionada Pera aí Já foi? Ele joga bem, mano Calma aí Ele joga bem pra caramba Já abriu Tá lá Tá lá Mano do céu, velho Na moral, achei que ia morrer pra esse cara Eita, mano Ele não deixou a mulher morrer Vai, Flavinha Pelo amor de Deus Deixou a mulher morrer, velho Você deixou A crush morrer Isso é contra as leis do universo de gados do Free Fighter Não pode deixar a mulher do squad morrer Tem que jogar 50 gel que você tiver aí no bolso pra salvar, cara Não dá Ah, vou pro próximo Em nono lugar O Galahad Play Mano, não é um canal tão novo Ele já posta vídeo desde as antigas Mas eu achei a qualidade do canal dele muito boa Vocês veem aqui as thumbnails É um conteúdo que parece bem raiz do Free Fire, né? Como subir rank rápido e pegar mestre Elite fácil no Free Fire Que o matchmaker no jogo funciona da seguinte maneira Ele sempre vai te jogar pro mapa Aonde mais tiver Mano, por dois segundos parecia o timbre do El Gato 2019 Vamos ver a gameplay dele aqui, velho Gente, por exemplo Se tem Olha esse pincelado aqui 100 mil pessoas jogando naquele horário E no bermuda E tem, sei lá 100 mil no Kalahari E 50 mil naquele outro mapa O match 100 mil pessoas jogando na bermuda, mano? Como é que cabe 100 jogadores numa bermuda, velho? Numa bermuda Nossa, piada ruim O remake vai sempre te mandar pro mapa Que tiver mais pessoas aqui Muita gente me pede pra cair no mapa Kalahari Ou cair naquele outro mapa Mas, cara, não acha partida Então eu resolvi cair na solo aqui Mano, esse é o novo El Gato O vídeo dele parece com o do El Gato, mano Ele tem uma qualidade absurda esse cara aqui, velho Olha o que eu tô falando Eu estou batizando ele como o novo El Gato Receba a bênção do Ponei Mágico Agora, a partir de hoje, você é o novo El Gato Minhas piadas hoje tá ruim, rapaziada Desculpa Consegui cair em outro mapa Mas vamos continuar com a estratégia, galera A gente saindo daquela prisão Nossa primeira rota vai ser passar por aqui Por dois motivos O primeiro Ah, a gameplay dele é mais estratégica mostrando Vamos dar uma avançada na hora da trocação pra gente ver Olha esse up do single lag Vamos, como é que vamos analisar a gameplay dele hoje, casa grande Como é que vamos analisar? A gente vai ver se ele bate bem com a perna boa, né? Vamos ver se o capa tá subindo A gente tem que ver Olha lá E o cara caindo no negócio pra camperar Já viu o Cleitinho 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 acabou de sair da cidade Ele tava atacando o gelo Possivelmente tem alguém por ali Já sabuguei sem dó o lombo do Cleitinho Já vou Mano, mas ele atirou por dentro do gelo? Que isso? Mas já vamos avançar pra cá, galera Fiquei esperando um tempinho ali Não apareceu ninguém Então vamos pegar o loot desse cara Pegar esse veículo e continuar Como eu falei Você vai sair lá da prisão Rotacionar pra cá Ele joga 300 informação ao mesmo tempo Você tem que assistir o vídeo dele com a caneta, cara Anotando tudo que ele tá falando aqui Porque ele primeiro rotaciona Depois faz a rotação 5x4 Mata o Cleitinho Depois pega o cabelo do Clodovil na skin Monta a skin do Angelical Você tem que assistir com um caderno aqui Pra conseguir Porque o cara joga Muitas estratégias de batalha Que é importante você anotar Beleza, ela apareceu Não, boneco, cai Mano, que susto Eu achei que o boneco ia cá lá embaixo, mané Mano, é bom o vídeo dele É engraçado, cara Gostei Vou dar nota 10 Pro canal dele Gostei Nota 10 Esqueci de dar nota pro Flavinho também Flavinho nota 10 também Em oitavo lugar ZabFF Galera Esse canal Ele é gringo Mas ele tá recomendando Pra muita gente do Brasil Por se tratar de um canal Que é só gameplay Então não precisa você ter idioma ali Local pra assistir E ele faz esse conteúdo aqui Com essa thumbnail bem chamativa Como se ele estivesse levando um squad inteiro Vamos ver o último vídeo Que ele postou aqui Que é 20 kills A WM mais a WM 99% Redshot Ó, como é que funciona O vídeo dele não tem narração Deixa que eu narro então Arbilock tentou primeiro Que knockdown Já encaixou A laragal, hein Ele já vai no arbilock Como é que ele tá Tá que nem uma jaguatirica Que acabou de escapar do cativeiro, tá É legal ver ele jogar Ó como é que ele vai Lá vão parecer um retardado Narrando Vai matar o coelho Rodolfo, tá Ele vai pegar na jugular O coelhão ali, tá Porcaria de narração Vambora Perca do single legs Que knockdown Já vai tentando Que knockdown Gelos 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 aí bem reto Isso aí Isso aí foi reto Já vai batendo E vai finalizando É no tapa no popote, tá É com o tapa no popote Finalizou É com o tapinha no popote O carinha, o cara Estragando o vídeo do cara Nossa Nossa Aí tem condição não Aí tem condição não Minha tropinha Já diria Hudson Amorim 2020 Aí é regedite Isso aí é regedite Tá minha tropa Aí tem condição não Tropinha Isso aí é bala mágica Isso aí é hack do bala house Aí tem condição não Tropinha Ah Deitou Ai Calma Ai Calma Calma cara Não preciso ter essa agressividade toda não Calma Calma Mano Na gringa é mais fácil jogar Pra gringa é mais fácil Vamos falar a verdade Joga muita bola Mas pra gringa é mais fácil Vamos dar ouvido Pra galera do Brasil Que tá pedindo espaço aqui Essa galera do Brasil Que tá implorando pra ser reagida Que a gente vai ver hoje Em sétimo lugar O Minato TV Cara Esse canal Eu achei ele bem interessante Porque ele mistura humor Com gameplay E os conteúdos dele São mais estilo tiktok Né cara Ele faz bastante shorts aqui É um conteúdo bem legal Mano É bem viral o conteúdo dele Eu vejo bastante Quando eu às vezes Tô arrastando ali Scrollando o conteúdo Sempre aparece algum conteúdo dele Assim de Não pode falar japonês Nakao Hoje Pastelho e frango Konnichiwa Atashi no hatou Caraca Me chama de Pelon Pelon Rapaz Vocês chamaram a menina Aqui pra ela me xingar Ela tá me xingando Salva China Salva China A gente só pode passar Car em japonês Salva China Calma Calma Não tem garantia Já pé ruim Tá sem garantia Minato Minato Fala aí pra princesa Passa de flango Oh princesa Anaku Bora sambar Conheci Minato Anato Anato Uri Você quer namorar Comigo Anasco Ele já usou a tática De colocar a voz feminina Anakal Isso aumenta 20% Das views do vídeo Sei lá Arigatou Como fala Me peixa Em japonês Boku akisu China Boku akisu É fora minato Kakin Só cai em tu Como que pede namoro Em japonês O que a mina sabe falar japonês mesmo Ou era meme Nokelo Nokelo É legal mano Legal o conteúdo dele É o famoso conteúdo chamagado Tô brincando É piada Eu já fiz o conteúdo chamagado Em sexto lugar aqui O Plague Cara Plague é um canal Que hoje recomendou pra mim Eu tava assim Passando Pesquisando Pra fazer esse vídeo E eu vi esse canal aqui E eu falei Cara esse canal é bem interessante Porque ele colocou Uma thumb mais cartunizada Aqui Uma parada original É um estilo de conteúdo Que eu tô vendo Que tá virando tendência Agora no YouTube também Fica bem dinâmico De assistir E aí rapaziada Tô aqui pra começar Mais um videozão com vocês O vídeo dele Eu finalmente consegui pegar O verificado do Free Fire Cara bem legal esse vídeo É um tema bem interessante Que vai atrair Muita vida pro canal dele E mano Olha só rapaziada Assim como vocês viram No título E na thumb A edição é muito boa Sim mano Não é clickbait Eu finalmente Com 50k de inscritos Nossa quanta gente disse Que eu não ia conseguir Cara Mano a edição dele é muito boa Eu consegui rapaziada Com 50k de inscritos Apenas Eu consegui O verificado do Free Fire É Ai Preg mostra aí Eu sei que é mentira Olha só rapaziada Vou simplesmente Arrastar minha telinha Pro lado tá Pra vocês Olha só isso aqui O banner Angelical tá E não só isso Não só isso Negativo Não só isso Ele ganhou uma cueca Autografado do GB Ah né Tem meu nome É sim Pregues em duvet É agora que eu quero Ser chamado por aqui Eu sou conhecido por aqui Assim agora Não tem segredo não Rapaziada Mano a gente vai jogar Solo vs Scott Como verificado pela primeira vez Caraca mano Mano muito louco Ela mandou umas paradinhas Aqui também Que vai entrar pro jogo Tô cabelo Gratando porque Eu não me aguentei Ah eu falo mesmo Rapaziada Sei lá Primeira vez do verificado Ela mandou essa roupa Cara que essa edição dele É muito boa mano Que edição de qualidade Grão Tá ligado Sei lá Eu acabei de pegar Nossa esse cabelo É lindo Da hora Da hora Ela mandou também Esse emoji aqui Tem uns efeitos muito loucos Eu sou um apreciador De edição Olha lá Um emoji do cavalo Olha que louco Caraca mano Muito bom a edição dele Vamos ver como é que é a gameplay Ó Que isso cara A edição dele Esse canal tem muita qualidade Pra crescer Eita poxa Tá chovendo gente Esse canal é muito bom E ele joga bem E ele joga bem Vai tentar O Arminor Olha mano Vou pegar esse aqui agora Perfeito Minha vida aumentou Pra caramba Isso aqui é uma das melhores Edição que eu já vi Num vídeo de Free Fire Tá Me recuso Ele é boa mano Joga bem Já era Rodou Legal Esse sonzinho é maneiro Cara Quando mata o cara É maneiro mano O canal dele é muito bom Esse cara é muito bom Esse cara é Padrão de qualidade Absurdo Tá Anota o nome aí Plague O homem tá vindo com tudo Em quinto lugar BlueN444 Será que ele é o herdeiro Do Black 4 Será que ele é o cara Que veio pra substituir Agora que o Black Se aposentou O filho do Black Vamos ver como é Que é a gameplay Do filho do Black Nesse vídeo aqui As melhores dicas Para melhorar a sua noção De jogo Ter noção de jogo É um dos requisitos Essenciais Para conseguir jogar bem E se você sente Que a sua noção de jogo Não é bom Caraca Eu achei que eu entrei Num vídeo do Você sabia Que você acaba dando Bobeira nas partidas Segue esse passo a passo Que você vai melhorar Muito a sua noção De jogo Aqui no Roda a vinheta Do você sabia E se você é um fodinha Claro Vai deixar lá Com seu joinha Eita É o filho do Black Tá É o filho do Black Tá É o filho do Black Tá Eu tenho que tomar cuidado Porque as vezes Eu acho que o cara Tá miado E na verdade Ele não tá Pula Ai não pulou Beleza parceirão Valeu Será que tem mais gente aqui Mano Mano Relembrando Eu separei 10 nomes aqui Esse compilado Não quer dizer Que quem tá na frente É melhor São 10 canais Que eu peguei pra reagir Não é em ordem De o melhor Tá numa ordem aleatória Aqui Vocês decidem Nos comentários Se vocês quiserem Comentar Qual que vocês acham Mais interessante Pode comentar Mas Eu não tô colocando Em ordem de Padrão Do que eu acho melhor Não Só peguei 10 canais Aqui pra reagir Com vocês Dá uma bisolhada por aqui Olhar pra cima também Vai que o cara Tá caindo de volta aqui Ah Então você é O OVNI O ETL varajinha desceu Apanhar uma vez E apanhar a segunda vez também Já que você gosta de apanhar Parceiro Meu Deus É quem apanhou Foi eu filho Aí ó Fui tirar uma onda Com o maluco ali ó Vamos pegar essa G36 aqui filho Você vai tomar tanto peito De G36 Você vai desinstalar Qual o Free Fire depois disso Cadê o cara Vem cá Ó Ó Ó Ó Ó Tá ligado Que G36 não puxa a capa né Meu demais Essa G36 gruda no peito Mais do que tudo Meu Deus do céu Mas Ele é muito bom Aquele capa de Thompson O som dele foi absurdo Vamos dar uma olhada aqui Mais pra frente Trocação Ih Ele sabe fazer o reverso do Black Será que ele sabe fazer o reverso do Black Pro dar o terceiro Já pra eliminar ele logo Assim já Eita Apagaçaram meu alvo mano Que droga Bom Vamos lá Noção de jogo É algo que você É ele dominou até a técnica do Black De andar de ponta cabeça E o quinto lugar Vai para o VN9 Galera agora eu me perdi Eu tava no Quinto ou no sexto Não não Esse aqui é o quarto colocado Ele mesmo O homem da calça jeans do Black E o cabelo do Clodovil Ele mesmo Vai trazer highlights Em campeonato pra nós Vambora VN9 Quem sabe faz ao vivo Essa fera aí agora No dança dos famosos bichos Mano Eu queria trazer um gameplay de campeonato Porque essas gameplay de campeonato Tipo É uma trocação estratégica É uma parada assim Que você fica entretido Vendo como é que o cara Tem que pensar pra agir E trabalhou o arbilhoc Tá E trabalhou o arbilhoc Tá Aham Eita pega Ai 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 Campeonato 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 Isso aqui Isso aqui não é qualquer Gameplay não É campeonato Não tá dando bala Nos Nos Lazarento Com o walk Mata girando a canela Não É campeonato Tem que ter Caderneta estratégica Eu não queria cair contra esse cara Na ranqueada não Se eu tô morrendo na live Se eu tô morrendo na live lá Pro hack do bala mágica O halabaus Imagina pra esse cara aí O Clodovil Se ele me der esse ruchadão Do Clodovil De mim aí Já era O cara é muito bom O cara é muito bom Esse cara é muito bom Finalizou no capa É só capa né Finaliza O cara levita em campo Parece o Madara na Guerra Ninja Eu não queria jogar com esse cara não Deus me livre Prefiro Tapa na cara moleque Toma Que emulador que você usa? Fala pra mim É o emulador da Nike né mano Você vê ali no meia ali Quando ele trava a tela A setinha dele é o emulador da Nike Esses emulador de emulador da Nike É tudo perigoso Tudo perigoso Tem que tomar cuidado É o emulador da Nike Mas ele é muito bom rapaziada VNZ aí Nota 10 A gameplay Tá Casagret Realmente ele joga muito bem Ele tem o controle de bola Ele sabe jogar de alpe E sabe bater com as duas pernas É jogo completo E em terceiro lugar Eu quero dar espaço pra esse aqui ó JN Trem FF Lembrando que chegamos ao top 3 Mas como eu ia falando Não quer dizer que esses 3 São os melhores Quer dizer que tá numa ordem aleatória Todos são bons É só um compilado aqui Com 10 jogadores de qualidade Mas ele tá começando E ele tá jogando na Copa Nobru 1, 2, 3 Regaça no like Esqueci de pedir o like Inclusive Lembrei do Nobru Lembrei do 1, 2, 3 Regaça o like aí Quem não deixou o like Deixa o like Se inscreve no canal E vamos ver aqui Highlights na CPN Ele tá jogando Copa Nobru Esses highlights aqui São de qualidade 2 aqui 2 aqui na caixa Jogador de Copa Nobru Recuado Olha o Nobru no paraquedas lá O imunador dele tá rodando Numa qualidade muito boa Tipo A textura tá muito lisa Pé, pé, pé Peguei a minha music Os caras deixam no suave Pra rodar no 2 Eu tô por dentro aqui Tem dentro, tem dentro Tem dentro, vem Desativou a minha habilidade Vai pular no C Eu não tenho giro, irmão Cuidado Você gosta desses highlights de campeonato Que a gente se sente no meio da trocação Tipo Pra gente ver como é que é a atmosfera do squad Né, cara Vai pra cá, vai pra cá O Pelezinho tá aqui, o Pelezinho já tá perdido Você não sabe onde é que tá o rumo da bala O outro aqui tá correndo Parecendo criança que acabou de derrubar o vaso da mãe E tá correndo Que fez cagado A gente vê como é que é a organização Não que o squad dele seja desorganizado Eu só tô fazendo piada aqui Mano, espéi acabar esse bagulho aqui Não tem como não 150, 150 nele, velho A grosa com mira 1 é melhor que grosa com qualquer mira Digo, falo Ó, polêmica Resolvi levantar polêmica aqui hoje Soltei Bora o draquinho, velho Fingiu, fingiu Dei dash Deitei Mais um comigo, comigo Correndo, correndo, correndo Espera ele, espera ele Tá correndo, tá correndo Tá, vamos ver a próxima trocação aqui, ó 45 Ai Já jogou, já jogou Já jogou, já jogou Já jogou, já jogou Deitou dois Ai Vem, vem de lima e pera Aí tem condição não Aí tem condição não Mano, que... Não, pera aí Ô, 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 ô O que que tá acontecendo aqui, velho? Só capa agora? Ô, me fala onde você pegou essa sença aí que eu quero comprar três Mas é boa 45 Já jogou, já jogou Deitou dois Deitou tecido Vem, vem de lima e pera Finalizei os três Finalizei os três Vai em lab, vai em lab, vai em lab Faz o portal nele Faz o portal nele Cadê, cadê? Vê lá, tá atrás das árvores aí Moleque, o cara é o novo Jordan, velho O cara é o novo Jordan, velho Mano, o squad dos caras O Pelé tá ali, mano O Macro-X tá ali É só nome de cara que vai entrar pra matar todo mundo mesmo, velho O Pelé, ele faz... Ele dá tiro de alpe de bicicleta, mano Mano, se parar, matou o Lohre Grande aí, viado Matou o Lohre Grande, toma Alô, Lohre Grande E vai... Não, bota a legenda aí, editor Ó o que ele falou Lohre Grande aí, viado Meu Deus Ainda posta no Twitter, tá? Tá tirando, tá tirando Vai postar no Twitter, mano Vai postar no Twitter Vai postar no Twitter Vai postar no Twitter Vai postar no Twitter Vai postar no Twitter, por favor Vou pipar no Twitter, Skry Boa, era a Lohre A Lohre Mataram a Lohre Grande, velho Cuidado, não mexe que a galera do Lohre Grande O Elgato é brabo, tá? O Elgato vai chegar de madrugada debaixo da tua cama Pratina! Por que que cê foi matado? Piadas ruins do Rafão Em segundo lugar Senhoras e senhores que rufem os tambores Minions, cala a boca! Deixa eu falar Em segundo lugar Plique 2 Mano, o canal dele Ele tem uma gama de conteúdo bem interessante Porque envolve novidades, gameplay Ele não é um cara focado em competitivo Lembrando Esse top rank aqui é de canais É jogadores de Free Fire em geral Não quer dizer que um joga melhor que o outro Que um cria conteúdo melhor que o outro São os criadores de conteúdo Que eu resolvi trazer aqui E o clique vem com o conteúdo de Joguei ranqueada com squads aleatórios E esse foi o resultado no Free Fire Vamos ver a gameplay dele aí, mano E ele tá com a skin do coelhão bolada, mano Nossa! Nossa! Não! Bota isso no começo do... Ah! Me fala... Mano, que isso, cara? Ele pegou o cara no ar voando! Nem o Jordan no auge! Isso aí veio o Jordan no auge, cara! Isso aí... Nem a minha avó, Marilu No auge Quando foi mordida pelo Pitbull Minha avó Marilu Que jogou o campeonato em 97 Vocês dizem Ah, Rafa, você tá inventando... Não, minha avó Marilu Jogou o campeonato em 97 Minha avó Marilu Jogava no teclado Com o Pitbull do lado dela Ela falava No dia que eu não trago O meu Pitbull aqui Parece que a minha capa não sobe E se ela perdesse Ela soltava o Pitbull na galera, velho Nossa! Nossa! Não! Nossa! Peguei uma sense muito gostosa Do vídeo de confine pra vocês iniciando E simplesmente, galera Nesse vídeo Eu tive uma ideia diferente Eu tava jogando solo Quando de repente Me deu a ideia De jogar com pessoas aleatórias Sim Saí entrando em squad Recrutei qualquer pessoa Basicamente o resultado Vocês vão ver ao decorrer do vídeo Isso aqui é uma coisa Vou dar uma pontuação pra ele Ele sabe como o conteúdo do YouTube Tá sendo direcionado hoje Ele sabe criar a retenção de conteúdo Essas letras aqui Pra quem quer começar no YouTube Essas legendas Ela ajuda a galera A ficar presa assim Porque você fica assim Meio que enquanto ele tá falando A legenda vem no mesmo time Do que ele vai falando E você vai ficando preso Nessa dinâmica aqui Só que, ó Jogar Free Fire É uma das partes Pra você ser um bom criador de conteúdo Você precisa entender De entretenimento também E ele entende, tá? Ele entende Eu espero que vocês gostem E é nóis Bom, galera Finalmente consegui jogar Um modo solo aqui Battle Royalezinho normal, né, mano? Saudade Entende Esses caras tão entendendo Essa nova geração de conteúdo Tá vindo forte, tá? Tá vindo forte, olha Eles sabem fazer o conteúdo O estilo psycho assim, mano Vou jogar isso Inclusive tô achando Que tá muito alto o som aqui Deixa eu dar uma diminuída Essa nova geração Tá vindo forte, tá? Embora, galera Cala a rarizinho Cair ali na área azul mesmo Essa nova geração Vou te falar Vou te falar Que essa nova geração De criadores de conteúdo Tá vindo forte, tá? Tem uma pessoa caindo comigo aqui, né? Pior que realmente tem Nossa, tem muita gente, na verdade Beleza, mano Isso aqui vai ser da hora Vai ter um confronto aqui sincero Tá vendo como ele prende você ali No bonequinho Mexendo Na legendinha Rapaziada Invistam nesse estilo de edição Que isso aqui melhora o desempenho Do conteúdo de vocês Demais Sai Calma aí, rapaz Tá se rilando ali, galera, ó Ih, mano Vai reagir, não? Eu não sei se ele já vazou dali Acho que não Tá, galera Vou pegar esse colete, velho E tentar eliminar esse cara Basicamente Você não pode rushar em mim Que eu não tenho nada de rush Agora eu vou ter Só porque eu falei E tá Ó Ele faz o cartunzinho reagir Conforme o que ele falou, tá ligado? Ele teve uma reação espontânea Assim, ele botou É bem pensado Casagrande, eu gostei disso aqui Casagrande Eu gostei do que eu vi aqui Casagrande Ele sabe trabalhar Vamos ver a verdade Ele sabe Ele dá pra jogar no Corinthians 94 Quando ele jogou comigo lá Tá, eu quero eliminar aquele cara lá, galera Ô Hoje nem é futebol, não Beleza, eliminei Opa, bom que a gente já pegou o silenciador aqui também Vou pegar em futebol aqui Vou jogar de AWM Vou jogar de AWM Fica aí, então Tá rushando? Beleza Tomou bastante dano Tá, eu tenho coisa aqui, mano Fica aí, então Fica aí, fica aí, mano Beleza, eliminei o aqui Tem um cara aqui atrás também Sai daí, rapaz Limpamos, né É isso Limpamos, limpamos Tamo bem, galera Vou pegar esse aqui Silenciador também, né Que se a gente fazer Double Alp Inclusive, eu vi umas barras Mano, muito bom o conteúdo dele, cara Tipo, eu pontuei mais a edição dele Eu achei que O ponto principal dele É essa edição dele Trazendo a dinâmica de texto Com essa imagem ilustrativa Que ela trabalha com uma dinâmica ali De prender a atenção de quem tá assistindo Muito bom o conteúdo desse cara aqui Muito bom mesmo E em primeiro lugar Que rumpem os tambores Iremos reagir aqui Dá pra revelar, Casagre? Eu tô ansioso pra ver quem é o primeiro lugar, rapaz Fala pra gente Viking777 Mano, que mania Por que que todo jogador de Free Fire Tem que ter três números no final, né, cara? Cara, o canal dele Tem muito conteúdo Ele já posta faz muito tempo Mas eu acho muito top Porque dá muito trabalho Fazer esse tipo de conteúdo Que ele grava um compilado De todas as partidas Até pegar o top global Então eu acho o conteúdo dele Mais difícil de fazer E aí, do ouro ao mestre Top global Ranqueado Temporada 24 Vamos ver esse aqui Que pegou mais view Deve ser o melhor, né, mano? Olha lá Ele vai trazendo o compilado Desde lá atrás, ó Ó, agora Olha lá Uma pegada meio gringa, mano Parece o Ruok jogar Ó, se for fã do Ruok Eu não quero no meu vídeo, não, tá? Se for fã do Ruok Eu não quero no meu vídeo, não, tá? Tô brincando É piada Ele não é fã do Ruok, não Senão ele já tinha girado Uma canela aí A musiquinha tá me cheirando A fã da Pela Pata, hein? Não sei por que Quando toca essa música Eu acho que o Apela Pata Vai entrar de nada Com as mãos pra baixo aqui Com as pernas pra cima, tá ligado? Vai lá, fã da Pela Pata Ai, mano Não tem nada a ver Ser fã do Fã da Pela Pata Eu não tô querendo zoar o cara, não Mas cadê os fãs do Rafão aí, mano? Comente você que tem um canal Que é fã do Rafão Pra mim reagir Que nos próximos top 10 Vai ser só os puxa-saco do Rafão aí, velho Só os inscritos que for fã do Rafão Pô, esse lugar é horrível trocar, mano Por que a galera não tira isso aí? Você vai trocar Você pula que nem o João do Pulo, velho Tem uma fase com os CS Eu acho Counter-Strike mesmo Que é assim, né? Nossa, por pouco ele não morreu pra uma cachota ali, velho É, galera O vídeo dele é isso aí, mano Eu sei que a galera vai falar Ah, tem canais ali que tiveram mais edição Mas galera, lembra Não é na ordem da qualidade Nem da jogabilidade Eu não quis aqui fazer um ranking comparando canais, não São 10 canais aí que estão se destacando em 2024 E se você curtiu o vídeo e acha que o seu canal pode estar aqui no próximo compilado que eu vou fazer De repente eu posso fazer uma vez por semana isso aqui, tá? Se der licença e a galera continuar gostando Eu faço, tá? Deixa o canal de vocês aí Você que acha que tem potencial pra aparecer aqui Porque o próximo vai ser reagindo aos inscritos Bates, Jefferson, Minion, Bates, Minions Estou indo embora, obrigado